Música É um simpósio dinâmico, é um evento que reúne pessoas que têm um interesse em pesquisa e eu espero que ele seja extremamente estimulante para os meus alunos, os alunos da Faculdade de Medicina da UFGD, mas também para os outros alunos de outros estados, de outras regiões, do Brasil, para que a gente desenvolva esse estímulo, essa paixão, esse prazer pelo conhecimento, pela busca de soluções, o prazer que existe também no lado científico da medicina. Música Música Mas é muito inspirador, realmente, para ver a energia dos alunos e, ah, vamos iniciar a criar esse simpósio, que é um tema tão importante, mas algo que é realmente bastante avançado, bastante sofisticado para pensar em que. Música 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 Especialmente porque o tema de essa exposição é tão social e tão interessante científicamente.